E o Vale Shop TV tem a honra de receber aqui no estúdio da Band Vale, o Volf da Ubanáutica. Nós vamos falar de sonho, o sonho de navegar. É isso mesmo, a Ubanáutica traz hoje pra você uma ótima opção pra você que tá procurando navegar. É isso mesmo, já pensou, Astrid, em vez de você pagar 500, 600 mil reais numa embarcação, você paga apenas 55 mil reais? E como funciona? É isso aí, você vai fazer o seguinte, são 55 mil reais a cota da lancha, são uma de oito cotas, ou seja, corre porque é muito rápido pra acabar. Numa lancha de 30 pés, Astrid, pra você navegar com sua família, pra você poder fazer aquele churrascão em alto mar em Ubatuba. Tem sonho melhor do que esse? Mas eu posso navegar todos os dias? Como funciona isso? Você pode navegar, Astrid, na hora que você quiser. Nós vamos abrir uma agenda durante dois meses e você vai e marca naquela agenda na hora que você quiser. Fica muito bacana, por exemplo, se você estiver lá de semana, passeando. Eu posso ir, tudo bem? Você pode ir lá, de repente, se ninguém mais quiser ir naquela semana, você vai andar uma semana de barco. Então, tem agenda, eu posso navegar. Pode navegar, simples assim. E pra quem quiser adquirir a cota? Você vai entrar no site da ubanáutica.com.br ou pelo QR Code que tá aí na tela. Isso mesmo. Então, gente, o seu sonho de navegar agora é possível com a Ubanáutica. Ubanáutica é o jeito diferente de navegar. Ubanáutica é o jeito diferente de navegar.